façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail do senhor Giovanni do Nascimento, recebido via Fale com as Comissões, em 26 de 4 de 2024, em que solicita celeridade na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 94 de 2022. E-mails das senhoras Sheila Fernandes Alves e Marluza Parecida Morim Werneck, ambos recebidos via Fale com as Comissões, em 2 e 3 de maio, respectivamente, em que solicitam celeridade na tramitação do Projeto de Lei nº 3.613, de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º, do Regimento Interno, seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 2.238, de 2024, do Governador do Estado. Ainda requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requerimento de comissão nº 8.466, de 2024. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.238, de 2024. Também requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes de adentrar propriamente no encaminhamento dos requerimentos, eu queria apenas fazer aqui uma questão de ordem, uma vez que ambos os projetos, tanto o 22.38 quanto o 22.39, são matérias de lei complementar. E é bom, presidente, que a gente já inicie essa fala alertando os relatores, o deputado Zela Viola, que é relator do PL 22.38, que trata do Ipseng, e o deputado Charles Santos, que é relator do PL 22.39. Lembrando, deputado Charles Santos, lembrando ao presidente da comissão, e o presidente da comissão é um presidente que, além de dominar a área jurídica, é um presidente que não se curva aos atropelos do governo, é um presidente que busca ter uma postura bastante isenta enquanto presidente da CCJ, mas é bom, deputado Charles Santos, que alguém tenha lhe dito que existe uma lei complementar, 125 de 2012, que alterou as alíquotas de previdência tratada na lei 10.3006, barra 90, que é o Ipseng. Então, como é que nós vamos tratar nesta sessão de projetos de lei ordinária se a matéria de lei complementar? Então, assim, nós já nascemos o debate que a gente chama de natimorto, professor Cleito. Ambas as matérias... Ah, deputado, mas de onde o senhor tirou isso? Está aqui, presidente, senhores relatores. O artigo 65 da Constituição do nosso Estado diz o seguinte. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição. Parágrafo primeiro. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembleia. Parágrafo segundo. Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição, inciso 1, o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário, inciso 2, a lei de organização e divisão judiciária, inciso 3, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência. Então, como é que nós vamos falar do regime de previdência dos militares e dos servidores civis, iniciando um debate com a lei ordinária? Então, a primeira questão que eu coloco aqui, presidente, é uma questão de ordem que eu faço ao presidente desta comissão para que os projetos, presidente, no mínimo, sejam desmembrados e aquilo que couber a lei ordinária permaneça nessa comissão e aquilo que for lei complementar, o senhor presidente remete ao plenário da Assembleia, assim como foi feito, presidente, e digo à vossa excelência, de forma muito sábia, de forma muito equilibrada e de forma, eu diria, a engrandecer o parlamento. Quando vossa excelência disse, lá na propositura do PL 1202, apresentado pela casta privilegiada do governador Romeu Zema, que é ele e o Partido Novo, que a casta privilegiada são eles, foram eles que tiveram 300% de aumento, foram eles que deram isenções bilionárias ao setor, especialmente de locadoras e outros. Então, tem que dizer, presidente, e vossa excelência tem tido uma postura nesse sentido brilhante, tem que dizer ao governador, falei, olha, isso aqui tem parte desses projetos que são matérias de lei complementar, como vossa excelência fez com o PL 1202. Para quem não se lembra mais, é o famigerado regime de recuperação fiscal. Lá naquela matéria, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então relatou, falou, olha, essa matéria aqui, parte dela é lei complementar, eu devolvo ao plenário para que a mesa da Assembleia possa se manifestar e apartar, ou seja, dividir a matéria. É assim como foi feita pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, então presidente da CCJ, na legislatura passada, quando ele entendeu que o governo tinha mandado aqui reforma de previdência numa PEC e num PLC, reforma de previdência, olha aí, IPLC, presidente. E eles estão aí ainda, aliás, eles tramitaram, só que lá dentro quer ser colocada a reforma administrativa junto. Bacana, eles sempre fazem isso conosco, presidente. Eles sempre pegam a batata quente e falam, toma aí, parlamentar, toma aí, entregue isso para você. Então, presidente, volto a repetir, antes de adentrar no encaminhamento dos respectivos requerimentos, eu faço aqui essa questão de ordem, com base no artigo 65 da Constituição do Estado, o inciso terceiro, solicitando de vossa excelência que, ao enfrentar a questão de ordem, de imediato, já solicite para que os dois projetos, aquilo que couber em lei ordinária, permaneça aqui. E aquilo que couber em lei complementar, seja enviado ao plenário para que a mesa da Assembleia se manifeste e, obviamente, na pessoa do seu presidente. Essa aqui, presidente, primeiro é a questão de ordem que eu faço à vossa excelência, e eu tenho certeza, vossa excelência, como é do ramo, como é um deputado que maneja bem o direito, como é um deputado que, de postura independente, que não é tudo que Zema diz para a Assembleia, que vossa excelência sai dizendo sim, senhor, e não, senhor, o tempo todo, eu tenho certeza que é da vontade aqui dos colegas deputados que aqui também compõem essa comissão, já que aqui eu estou na condição de suplente. Hoje, eu não sou membro titular dessa comissão, é bom deixar isso claro, eu sou suplente do deputado Tiago Cota, e hoje estou ocupando a vaga dele, que, portanto, posso discutir, votar e encaminhar as matérias. Deixo aqui a questão de ordem para que vossa excelência possa, de imediato, apreciar, presidente. E, obviamente, em seguida nós faremos, se assim vossa excelência entender, o encaminhamento dos requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues, ouvi atentamente a questão que foi levantada por vossa excelência em relação à questão de ordem, não cabe a esta presidência fazer julgamento em relação ao teor e o conteúdo que foi explicitado por vossa excelência, embora apenas no aspecto aqui de ponderação, o objeto e a matéria tratada nos dois projetos que estão aqui, eles não tratam, no teor, em termos de previdência. Nós não estamos tratando aqui de aspecto de previdência. Isso é algo muito claro, porque nós estamos nos debruçando aqui e nós vamos conduzir os trabalhos aqui com absoluta tranquilidade e abertura para todos aqui, sem nenhuma pressa na condução desses trabalhos, mas o objeto central desses dois projetos diz respeito à saúde dos servidores, tanto do IPSENG quanto do IPSM. Nós não estamos tratando de regras de previdência, não estamos tratando de mudança de nenhum aspecto nesse sentido. E é esse, ao meu entender, apenas do ponto de vista de ponderação, mas caberá aos relatores, no momento oportuno, fazer as suas avaliações em relação a essa questão levantada. A presidência vai submeter em votação... Presidente, eu disse à V. Exª por três vezes que, inicialmente, faria uma questão de ordem. Perfeito. E que, se assim, V. Exª não entendesse a catarse, eu passaria a fazer o encaminhamento do requerimento. Perfeito. Do primeiro requerimento. Então, para encaminhar o requerimento de votação nominal, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu quero dizer, presidente, tanto a V. Exª, ao deputado João Magalhães, lei de governo, ao deputado Charles Santos, ao deputado Zé Laviola, especialmente aos relatores, que hoje será uma terça-feira, que nós ficaremos aqui por longas e longas horas, porque nós não vamos admitir que o governo faça com os servidores, tanto civis como militares, o que ele vem fazendo com o governo do Estado. Porque o governador Romeu Zema, presidente, ele acha, ele entende, que o Estado é como se fosse uma empresa dele, que ele pode fazer o que bem entender. Infelizmente, ele ainda acha deputados que endossam e votam a favor das suas atrocidades. Mas eu quero ainda, presidente, ainda, presidente, alertar a V. Exª e alertar os relatores. Mas, no caso do deputado Charles Santos, relator do PL 2239, trazer outro dispositivo agora da Constituição da República. O artigo 142, presidente, diz o seguinte, artigo 142, paráfro 3º, inciso 10. Artigo 42 trata das Forças Armadas. 142, 142 da Constituição da República. Inciso 10. A lei de explorar, sob o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas, aliás, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força do compromisso internacional de guerra. E aí a remissão, presidente, volta para o 42, que aí sim, nós tratamos dos militares. Primeiro eu fiz a leitura do 142, paráfro 3º, inciso 10, e agora nós vamos lá, professor Cleit, para o artigo 42, em que pese a Constituição da República, que me forneceram, presidente, está faltando página. E eu peço a digníssima assessoria da comissão que nós saltamos aqui, professor Cleit, do artigo 35 e para o artigo 53. Ou seja, será que estão me boicotando, até para não... Será que tem... O serviço de inteligência do Zema está dentro aqui da comissão? Porque a Constituição salta do artigo 35 para o artigo 53. Aqui, professor Cleit, eu não estou achando essas páginas aqui, talvez elas estejam aqui ou caiu no fundo da gaveta, eu não sei se a assessoria da comissão está prestando atenção no que eu estou falando, presidente. E eu espero que sim. Viu, Zé Alberto? Viu, Zé Alberto? Eu espero que a assessoria da comissão esteja prestando atenção no que o deputado está falando, porque a Constituição que me foi dada não existe o artigo 42 para que eu possa fazer a leitura. Então, interrompa o prazo, por favor, presidente, porque eu preciso de um exemplar que tenha o artigo 42 para me mostrar, a V. Exª, o quanto esse projeto esbarra tanto na Constituição do Estado quanto na Constituição da República. Está chegando ali. O que eu gosto de fazer? Essas Constituições estão tão velhas aqui, viu, presidente? Está dando gosto, viu? Deve ser o serviço de inteligência, por exemplo. Presidente, dando continuidade, presidente, com a permissão de V. Exª, o artigo 42 diz o seguinte da Constituição da República, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares e instituições organizadas com base na arquidisciplina são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier ser fixado em leis, o dispositivo no artigo 14, parágrafo 8º, Trato dos Direitos Políticos, o artigo 40, parágrafo 9º, e do 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo lei estatual específica, disposto sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais. Ou seja, presidente, quando nós tratamos os militares, há lei específica. E a lei específica é estatuto. E quando nós tratamos de estatuto, presidente, nós tratamos de lei complementar. Então, o que o constituinte originário colocou na Constituição da República, nós aqui, de certa forma, resguardamos lá no artigo 65, especialmente no inciso, parágrafo 1º e 6º da Constituição do Estado. Então, repito, insisto com vossa excelência, não é matéria de lei ordinária. Talvez vossa excelência não possa tomar essa decisão aqui agora, como vossa excelência até fez aí a abertura. Mas isso é matéria de lei complementar. Tanto o 2238 quanto o 2239. E nós vamos insistir nisso. A questão de ordem que eu fiz, nós vamos continuar insistindo. Agora, o que nos deixa, eu diria, perplexos, professor Cleito, mas muito perplexos, presidente, e aí a gente tem que cobrar um pouco mais de bril dos nossos combatentes da Força de Segurança Pública? Nós temos que cobrar com mais, eu diria, com mais insistência, porque o governador, ele não só, presidente, tem debochado, e não só tem debochado das forças policiais, como tem atacado publicamente as Forças de Segurança Pública e os demais servidores. Ele chama um soldado, um professor, ele chama uma enfermeira, um técnico de enfermagem, ele chama o cidadão que está lá na ponta da linha, no chão da fábrica, de casta privilegiada. Um escárnio, professor Cleito, um escárnio. Vamos ouvir aqui, presidente, um minuto e pouquinho, vamos ouvir o que ele falou aqui, ontem, na Jovem Pan, durante a entrevista. E eu vejo que o que nós precisamos no setor público é isso, acho que é mostrar que o setor público existe, foi pensado lá no iluminismo, para poder servir, levar melhor serviço público para o cidadão, e não ficar beneficiando uma casta. de privilegiados que se julgam com direito disso e daquilo. E eu sou da opinião também, o seguinte, se alguém acha que o setor público não paga tão bem, pode seguir carreira no setor privado também, não é isso? Às vezes acha que o setor público não está tratando ele adequadamente. Eu venho de uma família que sempre precisou trabalhar muito para se sustentar, que não teve ninguém político, ninguém que dependia do Estado, etc. Então, as pessoas precisam entender que o Estado não é o grande paizão, mãezona, etc. O Estado tem limites. E acho que os jovens de hoje deveriam pensar muito na hora de prestar um concurso público, porque nós temos Estados em dificuldades, temos um governo federal que está gastando muito mais do que ganha, e isso significa que a carreira pública lá na frente não vai ser uma carreira que vai estar pagando bem. Bom, presidente, o governador, deputado Charles Santos, o governador debocha dos servidores. O governador diz que uma professora e um professor, que um soldado, que um investigador, que um policial penal, que um agente sócio-educativo, que uma enfermeira, que está lá ralando dia e noite, é uma casta privilegiada. Mas eu posso falar para a Vossa Excelência, inclusive eu vou pedir, eu vou pedir a assessoria da comissão que imprime para mim o projeto de resolução da mesa na votação em primeiro turno e segundo turno do almeço salarial do governador Romeu Zema com as votações. Eu tenho certeza que eu não votei a favor de 300% de reajuste. eu não votei. E agora, deputado Charles Santos, eu disse à Vossa Excelência na primeira vez que eu iniciei a minha fala aqui, Vossa Excelência tem consciência do que o governador está fazendo com o IPSM? Vossa Excelência sabe que ele está julgando a pá de cal? Vossa Excelência sabe que o governador com esse projeto, enquanto ele oferece uma isenção bilionária para os amiguinhos e nós fizemos aqui uma conta, eu, deputado professor Cleito, que daqui a pouco retorna, ele fez uma conta e eu passo aqui para os senhores. Não tem cabimento, gente. A polícia não pode continuar do jeito que ela está. Os deputados aqui só vão entender o que é a dor das forças de segurança pública, subtenente Éder, Coronel Cirilo, Sargento Oliva, só vão entender depois que parar. Não tem jeito. Parar. As forças de segurança pública têm que parar. Parar. Mas o que eu quero é a votação. O que eu quero é a votação. É dois parlamentares que votaram a favor no primeiro e segundo turno. Tenho certeza que o deputado Caporeza não votou. O deputado Sargento Rodrigues não votou favorável. Agora, como é que vota favorável para 300% para o governador, sendo que o período de inflação alegado de 2007 a 2022 era da ordem de 147% para um reajuste de 300% para um aumento de 151%. E agora, a inteligência do governador é demais. Além de ir na Jovem Pan chamar de casta privilegiada, ele, ao mesmo tempo, manda aqui 3%. O ex-colega deputado Sábio Souza Cruz, na última manifestação que nós fizemos, Caporeza, e mandou aqui no celular, deputado Sargento Rodrigues, os 3.62 que foram concedidos agora aos servidores, para chegar aos 300%, levariam 80 anos de juros compostos, viu, Charles? Um sobre o outro. 80 anos para a gente ter a mesma coisa que o governador teve. E aqui eu alerto a Vossa Excelência, não caia na vontade do governador. O governador retira, presidente, a obrigação patronal. Ah, mas a lei federal disse que acabou. Não acabou. Não acabou. Tanto é que não acabou, presidente, que quando ele manda o projeto, sabe qual lei que ele está alterando? A lei em vigor. Então, os senhores que estão nos acompanhando, principalmente os militares, ele fala que acabou, mas quando ele vai alterar, ela altera a lei 10.366, o que já está errado, ele deveria alterar a lei complementar 125 de 2012 e não a de 90. Por isso que eu insisto na tese que é a lei complementar. Deputado Sargento Rodrigues, conclua, por favor. Concluo, presidente, porque nós teremos longos debates. Mas eu quero fazer um apelo à União dos Militares, à Associação dos Militares. Está aqui a votação. Está aqui a votação. Eu não votei por 300% para o governador. Eu votei contra. Agora, é justo votar 300% e aqui acabar com o nosso instituto? Deputado Charles Santos, o senhor sabe o que é um soldado tentar suicídio lá em Espinosa, como tentou de domingo para segunda-feira? Vocês têm noção do que é isso? Desespero. Desespero. E aí, ele vai para o fronte, deputado Charles Santos, como o nosso Roger Dias, colega deputado Caporezzo, e nós estamos lá no enterro. É porque os senhores não vão. É porque os senhores não vão no enterro para saber como é que a viúva fica. foi isso que nos fez o grupo de sargentos lá em 1911 criar a caixa beneficente para estar hoje. Ela passou 50 anos para ser sustentada pelos militares para depois chegar ao primeiro recurso público. É isso que o Zema está acabando. O Zema vai julgar os militares na vala comum. Eu conversando com o professor Cleito aqui, ele falou que vai ficar pior do que o Ipseng, porque de 16% de patronal para 1,5%, ele quebra o instituto. ao quebrar o instituto, Charles, o que ele faz com a retaguarda da família, policial e bombeiro militar, e as associações que o procuraram estavam alertando disso. Agora, 300% para o governador, 3,62% para os servidores públicos, e agora quebra o instituto dos militares. Presidente, eu peço a Vossa Excelência, presidente, eu vim para cá, eu vim para uma guerra. Os senhores deputados que não são afetos a essa matéria, os senhores não têm noção. O IPSM para nós vale uma guerra, e nós vamos para a guerra. Se precisar acampar na porta do governador Romeu Zema, nós vamos acampar, e é na casa dele, viu, presidente? Nós vamos acampar na casa do Romeu Zema, se precisar. Mas ele vai ter que entender que ele não pode isentar bilhões de reais e o setor privado e massacrar, massacrar as forças de segurança pública que ele vem fazendo. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, vamos suspender a reunião, vamos buscar aqui o entendimento, vamos votar essa matéria adiante, porque isso aqui, presidente, é o estupim, o que o Zema está fazendo é o estupim, e ele vai ter a reação. Desta vez, os senhores não se enganem, o Zema provocou uma reação e o pior, ele continua debochando, ele continua com escárnio, como ele fez lá na Jovem Pan, casta de privilegiados. Eu acabo com o seu Instituto de Previdência, eu dou 3% para vocês e dou 300% para mim, isso é debochar, isso é escárnio, nós não vamos aceitar, presidente, nós vamos acampar na porta da casa do governador. Se ele quiser sair de lá, ele vai ter que sair de lá de rapel através do BOP, porque de carro ele não vai conseguir, não. Presidente, vem caminhar. Só um minutinho, só para... Eu gostaria só de fazer um pedido aos membros da comissão, só para nos atermos às questões regimentais, sem nenhum objetivo aqui de a gente fazer restrição a palavra de ninguém, não é nada disso, mas nós vamos ter que ir tempo suficiente, as ponderações que foram feitas pelo deputado Sargento Rodrigo, elas estão sendo muito bem avaliadas, os relatores estão aqui presentes e eu tenho certeza que essa comissão, assim como os demais parlamentares, tem agido e vão continuar agindo com total equilíbrio, bom senso, ouvindo as demandas e procurando o melhor caminho em relação a isso. Nós estamos aqui dando início a um debate de dois projetos que foram encaminhados e a início de um debate parlamentar como nós temos que fazer com todos os projetos que dão entrada aqui nesta casa, os projetos sendo bons, sendo ruins, o nosso papel aqui é de aperfeiçoamento, o nosso papel aqui é de promover esse debate e buscar o melhor caminho. Eu vou conceder aqui pela ordem ao deputado Charles Sanz, tendo em vista principalmente que o nome dele foi citado por diversas vezes, eu vou conceder aqui pela ordem ao deputado Charles Sanz. Eu pedi primeiro. Eu estou concedendo, depois você vai ter o direito. Obrigado, deputado. Senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos que aqui estão, bom dia aos que nos acompanham também pelas mídias aqui da Assembleia. Senhor presidente e nobre colega e deputado sargento Rodrigues, eu prestei atenção atentamente ao que a vossa excelência falou, gostaria de pedir a atenção de vossa excelência também. Eu fui citado por vossa excelência e tenho certeza, tenho o pleno sentimento de que sua fala é legítima, assim como a manifestação também é legítima. Vossa excelência fala de uma forma, e o que eu vou falar também é com respeito, mas vossa excelência fala de uma forma como se aqui nós fôssemos, eu particularmente, relator do projeto 2239-2024, fosse alguém frio, insensível a tudo que vossa excelência está falando. Talvez vossa excelência não me conheça, nesses seis anos que eu estou aqui na Assembleia, eu tenho tido uma participação, talvez não tão contundente quanto de vossa excelência, com mais de 20 anos de mandato e uma carreira no serviço militar, mas, nesses seis anos, com muita sinceridade, eu tenho trabalhado a favor da segurança pública. E isso é público também. Eu ouvi recentemente do Corpo de Bombeiros Militar que este deputado que fala é o terceiro deputado no Estado que mais emenda tem colocado na instituição. Eu tenho leis que fazem parte do ordenamento jurídico de Minas Gerais a favor não só da saúde mental, que é uma pauta que eu defendo aqui na Assembleia, mas a favor da vida, da carreira. Eu sou a favor de que o servidor público seja muito bem remunerado. Seja muito bem remunerado. Eu sou a favor. E não querendo delongar a minha fala, eu quero dizer que todo o parecer e já foram mais de mil pareceres que nós apresentamos ao longo desses seis anos aqui na CCJ, eles não são construídos por inspiração do governo. Nós não somos nenhum boneco para ser manipulado pelo governo. Eu tenho dito aqui e eu me recordo que em oportunidade com o governador Romeu Zema, eu disse que eu tenho margem nesta casa para discordar. eu não fui eleito pelo governador, deputado Sargento Rodrigues. Não fui eleito. Eu cheguei aqui com voto popular das pessoas que acreditaram em mim. Portanto, meu voto é livre, meu posicionamento é livre. E quando eu tenho algum questionamento a fazer, e muitos dos que estão aqui são prova disso, que eu chamei no meu gabinete para conversar. Está ali o ex-deputado tenente Gonzaga, subtenente Gonzaga, o coronel Cirilo, e eu vejo aqui representantes da segurança pública também, da polícia civil, nunca fechei a porta para nenhum deles. O meu parecer aqui e todos os meus pareceres aqui nesta comissão, ao longo dos seis anos, eles são construídos com muita responsabilidade, não com base no que o governador do Estado quer, não com base na cabeça de ninguém. Quando eu tenho dúvidas, eu chamo a minha assessoria, a minha assessoria parlamentar e os consultores desta casa, que são excelentes profissionais, são os melhores profissionais, são profissionais de ponta, e com eles nós conversamos, com eles nós discutimos. E eu questiono, como acabei de fazer alguns questionamentos agora, sobre a questão do PLC. Portanto, eu quero deixar esse registro aqui, que o parecer que, posteriormente, seja hoje, seja em outro momento, que aqui será apresentado, não é com base no sentimento do senhor governador, nem muito pouco no sentimento de vossa excelência. O voto é meu, o posicionamento é meu, que eu discuto com outras pessoas para chegarmos ao melhor parecer. Portanto, não falo aqui como alguém frio ou insensível a essa questão que está sendo trazida, não, senhores. Tenham certeza disso, que aqui está falando um ser humano como vocês, alguém que quer o melhor de vocês. Fica esse registro. Peço a vossa excelência que, nas próximas falas, também fale daquilo que nós temos feito de benfeitoria para a segurança pública. Não é somente vossa excelência. vossa excelência não é um voto isolado nesta casa, não. Fique esse registro aqui. Como eu fui citado, senhor presidente, me perdoe, eu faço questão de trazer este posicionamento e falar também do meu sentimento a favor, não só da Polícia Militar de Minas Gerais, dos pensionistas, mas também a favor de toda a segurança pública e dos servidores, muito bem representado aqui também, os servidores da educação, pela deputada Beatriz e todos os outros servidores do Estado que sabem do meu sentimento de responsabilidade pela vida de cada um de vocês e pela família de cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Lucas Lasmar, é para encaminhar? Sim. Para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Sim, presidente. Obrigado pela oportunidade. Não posso me furtar aqui em falar das qualidades que o Charles Santos tem em ouvir as pessoas, isso eu sou prova viva disso, então eu gostaria de deixar isso registrado. Importante, eu gostaria de fazer uma complementação aqui, até para trazer à luz da discussão que o próprio sargento Rodrigues trouxe sobre a questão de que o projeto deveria ser uma lei complementar. No artigo 14 da lei que trata sobre a questão do IPSENG, que é o projeto de lei 2.238-2024, tem o seguinte objetivo. Artigo 14. Fica o IPSENG autorizado a alienar onerosamente os imóveis de sua propriedade discriminados no anexo dessa lei. No parágrafo 2º, está da seguinte forma. Os recursos provenientes da alienação de que trata no CAPT serão distribuídos para reversão em despesas de capital para assistência à saúde dos seus beneficiários. Excelente até aí. Aí depois vem ou em despesas correntes destinados ao RPPS dos servidores públicos civis do Estado, observando o dispositivo no artigo 44 da lei complementar federal 101 de 4 de maio de 2000. Quando a gente fala que o projeto do IPSENG só está tratando saúde, eu acredito que na sua maioria ele está, mas existem instrumentos que vão impactar o regime próprio de previdência social. Então, nós temos instrumentos para transformar realmente esse projeto num projeto de lei complementar. Está aqui do próprio governo e nós temos que lembrar que foi discutido em audiência pública aqui na Assembleia que nós não temos a base do calculatorial sobre a questão do IPSENG. Se nós não temos a base de calculatorial do IPSENG, como que nós vamos dar em instrumento de lei que é exigido até mesmo no artigo 44 da lei federal, que tem que ser aprovado em lei na Assembleia para que ele possa utilizar o recurso proveniente de alienação ou venda do seu patrimônio em despesa corrente para o regime de previdência social. Aí nós vamos falar aqui, Lucas, são poucos imóveis. Olhem as características de alguns imóveis. Imóvel com área de terreno aproximada de 780 metros quadrados e área edificada aproximada em 735, localizada na rua Gonçalves Dias, 1.600, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Segundo, imóvel com área do terreno aproximado de 810 metros quadrados e áreas edificadas aproximadas em 1.409 metros quadrados. Na rua Gonçalves Dias, 1.608, no bairro Funcionários. Terceiro imóvel, imóvel tombado pelo patrimônio cultural e histórico do município de Belo Horizonte com área do terreno aproximado de 777 metros quadrados e área edificada aproximada de 3.927 metros quadrados. Localizada na rua São Paulo, esquina com a Avenida Amazonas, bairro Centro. Quantos milhões de reais esse imóvel custa? Quarto, imóvel com área destinada edificada aproximada de 5.320 metros quadrados. Parte do terreno com área aproximada de 2.416 metros quadrados. Localizado na Avenida Amazonas, número 410, no centro de Belo Horizonte. Esse aqui, a gente pode ter certeza que é milionário mesmo. O quinto imóvel. Área edificada com aproximadamente 1.291 metros quadrados. Com terreno aproximado de 2.416 metros de terreno. Localizada na rua Carijós, esquina com a Avenida Amazonas, no centro de Belo Horizonte. Sexto imóvel com área de terreno aproximada de 292 metros quadrados e área edificada de 164 metros quadrados. Localizado na rua Rocine Bacarine 55, no bairro São José Operários, no município de São João do Rei. Nós temos que trazer à luz sobre a responsabilidade de autorização de alienação e até mesmo da destinação desse recurso. Ano passado, nós vivenciamos um caos na mesma teoria previdenciária que foi o Minas Caixa. Lá atrás, foi autorizado para o projeto de lei que pudesse vender o patrimônio do Minas Caixa e jogar no Caixa Único do Estado. E esse dinheiro foi para o ralo, nós não sabemos até hoje para onde ele foi, e aí chega, no ano de 2023, um projeto do governador retirando o direito previdenciário que esses funcionários do Minas Caixa contribuíram a vida inteira para transformar um auxílio assistencial diminuindo o teto que as pessoas contribuíram e planejaram a sua vida toda quase pela metade e sem direito à sucessão. E falando assim, o dinheiro acabou. Se o dinheiro do patrimônio do Minas Caixa na sua vinda lá atrás, há décadas atrás, tivesse sido aplicado para a finalidade dos servidores, talvez não teria acontecido o que aconteceu aqui. Ver pessoas do Minas Caixa com 80 anos, 85 anos aqui nesse auditório pessoal, falando assim, como eu vou comprar minha medicação, como eu vou acabar de pagar a faculdade do meu neto ou do meu filho. Um direito que foi extraído e com muita luta, se não fosse a Assembleia Legislativa, o caos estaria instalado para esses centenas de servidores que contribuíram a vida inteira pelo Minas Caixa. Então, eu vejo que o projeto de lei traz, sim, luz sobre critérios do regime próprio de previdência social. Então, nós temos instrumentos para transformar esse projeto em um projeto de lei complementar e nós estamos dando um cheque em branco para o governo vender esse patrimônio e aliviar o seu próprio caixa, porque, quando faz o calculatorial, ele traz responsabilidade também para o governo estadual, em contrapartidas, para que traga o equilíbrio financeiro. E nós estamos vendo aqui instrumentos que trazem alguns entendimentos dúvidos em relação às hipóteses de quem vai contribuir em relação à parte de assistente social, que é o Ipsignário da Saúde, em relação a essa questão do regime, presidente, eu fiz uma emenda para que a gente retirasse essa possibilidade da utilização do recurso para as questões de despesas correntes destinadas ao regime próprio de previdência social e que a gente possa deixar apenas a utilização dos recursos da venda desse patrimônio para integralmente ser distribuído para a revisão de despesas de capital para a assistência à saúde de seus beneficiários. Nós temos que lembrar que nós somos aqui, infelizmente, minoria no parlamento. O bloco de oposição é minoria. Então, nós estamos sempre falando que nós temos ao máximo tentar fazer redução de danos nos projetos. Nós não conseguimos mudar ele por completo. eu não sou a favor de vender o patrimônio. Mas, infelizmente, nós somos minoria. Isso pode acontecer. Então, caso aconteça, nós temos que ter instrumentos que possam, pelo menos, diminuir o dano desse patrimônio que são dos servidores do Estado. Porque, quando a gente faz essa fundamentação, parece que a gente é a favor da venda. Não é. Nós estamos tentando fazer uma redução de danos. porque vocês acham que, como está escrito aqui na lei, que pode ser utilizado, serão distribuídos para reversão em despesas de capital para assistência à saúde dos beneficiários ou em despesas correntes destinadas ao regime próprio de previdência social. Vocês acham que ele vai destinar para onde? É claro que é para o regime. Então, pessoal, eu gostaria de deixar essa fala, presidente, para que ela seja também considerada pelo relator, também pela sua presidência. Nós sabemos do gabarito que o senhor tem em relação à constitucionalidade dos projetos, à forma como o senhor conduz aqui. Então, essa é a minha contribuição em relação ao meu encaminhamento utilizando o requerimento do coronel. Sargento Rodrigues, desculpe. Para encaminhar, a deputada Beatriz Sergueira. Bom, presidente, bom dia. Bom dia aos colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero dar um bom dia muito especial aos servidores que estão aqui. Pessoal da educação, se puder aumentar um pouquinho o microfone, porque eu não posso gastar a voz toda agora de manhã, não, porque hoje ainda é terça-feira. Então, pessoal da educação que está aqui, eu estou vendo do Sisi Pisseng, os trabalhadores das Forças de Segurança Pública, também eu vi o pessoal do Sérgio Smig, aqui presente conosco, sei que é uma mobilização da frente em defesa dos serviços públicos que se articula desde o ano passado, quando nós enfrentamos os debates sobre o regime de recuperação fiscal. Então, quero dar um bom dia, dizer que eu lamento que você só venha ao parlamento para pautas negativas, não é? É muito exaustivo isso, mas é fundamental a mobilização, a presença de vocês e o acompanhamento dos trabalhos aqui na comissão. Eu não sou membro efetivo dessa comissão, mas hoje eu estou substituindo o nosso colega, o deputado doutor Jean Freire, e o doutor Jean Freire está nos representando em uma agenda com o vice-presidente da República, que está aqui em Minas Gerais, então eu tive a honra de estar aqui, fazendo essa substituição temporária. Então, eu vou trazer, presidente, a contribuição do meu debate a partir do lugar que eu estou. Todos os colegas sabem que eu sou professora oriunda do movimento sindical, e é exatamente essa pauta sindical, a pauta da educação, a pauta da defesa dos serviços públicos que conquistou o nosso primeiro e o nosso segundo mandato. E eu muito rapidamente já aprendi aqui na Assembleia que tem votações que elas fazem parte do jogo. A gente ganha, perde, tem o dia seguinte, a vida segue, e tem novas votações, mas também tem votações que nos marcam, marcam todo o parlamento, não marca uma pessoa em especial, marca todo o parlamento. e esse debate do IPSENG e do IPSM é um debate que vai marcar o parlamento, porque o IPSENG e o IPSM são conquistas importantes dos servidores civis e militares que contribuem, que batalharam pela sua existência e que hoje os dois institutos exercem uma importância vital na vida desses servidores e das suas famílias. então é importante que a gente tenha essa leitura de que a cada comissão, se eventualmente esse projeto for ao plenário, essa legislatura ficará marcada como aquela que pode ter iniciado o fim dos dois institutos, porque essa é a minha avaliação sobre os dois projetos. E eu quero alertar, eu ouvi atentamente algumas falas que foram feitas para convencer os colegas de que esse é um debate necessário, esse é o conteúdo desses dois projetos, o conteúdo não foi discutido com os sindicatos, o governo não fez uma mesa de negociação e o resultado dessa negociação está apresentada nesses dois projetos de lei. Então, não teve negociação. O governo fez um processo meio que de apresentação de slides. Eu conversei com vários dirigentes sindicais que participaram dessa apresentação. Inclusive, o que está no conteúdo dos projetos difere daquilo que foi apresentado. Perguntava ali, o Sindicute está ali, o SISIP-100 está ali, são sindicatos que o governo apresentou e a apresentação dos slides está diferente do conteúdo. Então, eu queria trazer esse alerta, porque eu escutei aqui alguns argumentos. Foi discutido com os sindicatos. Primeiro ponto, não foi. Então, é importante que os colegas de cada uma das comissões em que os projetos tramitaram tenham essa ciência. Não foi discutido. O segundo é que, mesmo aquilo que foi apresentado está diferente do conteúdo que está nos dois projetos encaminhados pelo governador. Um exemplo sobre o Conselho de Beneficiários. Eu, inclusive, escutei isso de membros do Conselho de Beneficiários, de que o que está no projeto não foi apresentado em momento algum para colher sugestões ou escuta. Então, esse é um ponto que eu acho talvez o mais importante desse processo. Que os colegas saibam que o conteúdo não foi negociado ou discutido. Não é possível se nós chamarmos o presidente do Ipseng, a CEPLAG, a CGOV, que eles apontem para a gente qual item de cada um dos projetos que era originalmente assim, os sindicatos apresentaram isso, aí o governo negociou e fez uma outra proposta. isso não existe no conteúdo dos projetos. Então, são dois projetos que iniciam a tramitação em choque com os servidores. E aí, o momento, o governo Zema tem essa dificuldade do time político, ele sempre tem, ele sempre tem essa dificuldade. Aí, ele encaminha um projeto de lei de um reajuste abaixo da recomposição da inflação no mesmo momento em que quer celeridade na tramitação desses dois projetos. então, nós estamos diante de uma situação que vai se agravando, conflituosa, e o governo Zema faz aquilo que eu também sempre critico, que ele transfere para o parlamento o conflito. Ele tinha que ter se esforçado para exaurir o diálogo com os sindicatos. É difícil mesmo conversar, conversar dá muito trabalho, democracia é trabalhosa, não é, gente? O autoritarismo, a ditadura, o bater na mesa, a última palavra é minha, é mais fácil. Sentar com uma diversidade à mesa, ouvir essa diversidade, fazer uma metodologia de participação, fazer novas reuniões, e quantas forem necessárias, quantas forem necessárias para se chegar a um denominador comum daquilo que os servidores concordam, daquilo que o governo quer propor, daquilo que os servidores concordam, e chegar a um denominador comum de modo que chegue à Assembleia o resultado de um processo dialogado. Os sindicatos, eles não são intransigentes, eles não abraçam uma posição e ficam com elas como se nada mais existisse. Os sindicatos, a sua existência está relacionada à necessidade de negociar as pautas. O governo, ao apresentar suas pautas, suas propostas, ele deveria ter constituído uma dinâmica em que os sindicatos negociassem, de modo que o conflito não fosse transferido ao parlamento. Nós acabamos de sair de um conflito. Não foi exaustivo a questão do regime de recuperação fiscal? Aquele levanta e senta, aquele desgaste que o governo impôs à sua base para chegar no plenário e não ter votação. Com quem ficou o desgaste? Com as três comissões. As outras tantas, inclusive os colegas da base do governo das outras comissões, ficaram livres de um desgaste, porque o governo vai impondo uma rotina e uma dinâmica, transferindo, repito, transferindo o desgaste que ele tem que se esforçar em superar para o parlamento. E olha a situação constrangedora, e com ela eu quero terminar essa minha primeira intervenção, que nós sabemos que serão muitas ao longo desse processo aqui. Deixe-me só achar a matéria, estava aberta aqui. Porque todos nós achamos importante e nos orgulhamos. É uma matéria que está no Estado de Minas. É uma foto da situação trágica que vive o Rio Grande do Sul. Eu já expressei a minha solidariedade ao povo do Rio Grande ontem e quero novamente aqui, ao vivo, expressar de novo a minha solidariedade diante da dor, da perda. Estão quase 100 mortes, as famílias que vivem o luto e vivem muitas violências ao mesmo tempo. Isso nos afeta profundamente. E aí, a matéria do Estado de Minas, que eu quero fazer referência, de volta à lama, bombeiros de Minas Gerais resgatam vítimas no Rio Grande do Sul. Depois da tragédia, que, na verdade, foi um crime, de Brumadinho, da Vale em Brumadinho, em 2019, mais de 100 membros do Corpo de Bombeiros foram enviados ao Japão para estudar a prevenção aos desastres. Abre aspas. O dia começa muito cedo, precisamos de luz para poder ajudar. Como conseguimos retirar 292 pessoas isoladas? Agora, com a nossa experiência de Brumadinho e Mariana, estamos focando nos desaparecidos e soterrados, de volta à lama. Foi assim que o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Henrique Barcelos, descreveu a ação dos mineiros na tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Especialistas em prevenção de desastres, 21 membros do Corpo de Bombeiros, saíram de Minas em direção a Porto Alegre. Esta é a maior equipe já liberada por um governador para salvamento em outras regiões. Na manhã de sexta-feira, os militares iniciaram os trabalhos, sexta-feira, dia 3 de maio, oito militares iniciaram os trabalhos de sobrevoo feitos no Arcanjo 11, helicóptero cedido pela Secretaria de Saúde Mineira e reconhecimento diário em Porto Alegre para avaliar as dimensões dos temporais na região. Isso nos orgulha, não é? Eu vou concluir, presidente. Ter servidores públicos ajudando outro Estado diante de uma catástrofe. Esse projeto de lei que está aqui é sobre a vida desses servidores. Então, não podemos nos orgulhar do serviço prestado e atacar a condição de trabalho e de vida, no caso, de saúde deles. Então, quando nós queremos defender servidores públicos, precisa de uma globalidade. Esses projetos, eles iniciam o fim do IPSENG e do IPSM. E isso tem um impacto avassalador na vida desses trabalhadores, inclusive daqueles que estão cuidando da vida do povo do Rio Grande do Sul nesse momento. E, portanto, nós precisamos ter essa sensibilidade. A sensibilidade não está no debate de constitucionalidade, nem juridicidade, nem legalidade, mas a sensibilidade está na essência de fazer política. E é com esse apelo que eu inicio as discussões sobre esses projetos de lei aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, presidente. A presidência vai submeter à votação o requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues que, nos termos regimentais, solicita que a votação para o requerimento de retirada de pauta seja votação nominal. Esgotou-se a parte de encaminhamentos, nós vamos submeter à votação esse primeiro requerimento. Está solicita aos membros da comissão que se atentam ao momento da votação, está em votação o requerimento de autoria do Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, para que seja colocada em votação nominal o requerimento de retirada de pauta. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os deputados que o rejeitam se manifestem. Não, a gente tem que ficar quietos. O aprovam permaneçam como se encontram, o que ele falou. Então, a gente está aprovando o seu requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. A gente é a favor. A gente só levanta no final o ponto do projeto. Então, está aprovado o requerimento de votação nominal. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto. Nós vamos deixar para o final da primeira fase. Não, não. Pela ordem, presidente. Presidente. Regimentalmente, a excelência pode consultar o regimento. Nós temos o direito de pedir a declaração de voto. E nós temos o direito de colocar o final da primeira fase. Também está no regimento. Nós vamos ter tempo aqui de discussão para todo mundo, deputado Sargento Odin. Nós não estamos aqui. Eu quero deixar claro aqui. Deixa eu também ter um minuto de fala aqui para transferir algumas informações que talvez fiquem um pouco confusas. Nós não estamos aqui nesta comissão com nenhum pingo de pressa em relação a esse projeto. nenhum momento. Eu quero, inclusive, aqui fazer um registro com a presença do nosso líder de governo. Eu não posso deixar eu aqui na condição de presidente da CCJ, também de um parlamentar que está no terceiro mandato. Da mesma forma como foi externado pelo deputado Charles Santos, eu não cheguei à Assembleia por voto do governador. Eu não cheguei aqui porque o governador quis ou não quis que eu estivesse na Assembleia. Então, é lamentável, é no mínimo muito infeliz a fala do governador na entrevista que foi dada na Jovem Pan, porque eu militei por mais de 20 anos na advocacia, na advocacia pública, e atuei com muitos servidores públicos, principalmente os servidores públicos municipais. E eu tenho um respeito enorme pela categoria dos servidores públicos de uma forma geral, principalmente pelas forças de segurança. Então, é no mínimo infeliz a fala como coloca uma situação de que, se o servidor não quer ficar do jeito que está, ele procura outro caminho. Isso é coisa de quem não conhece a realidade do serviço público. Isso é algo de quem não tem um mínimo de sensibilidade para as questões afetas ao serviço público de uma forma geral. E nós não podemos, aqui nesse parlamento, seja quem for o autor dessa fala, coadunar com esse tipo de situação. E nós estamos aqui nos debruçando nesses projetos, porque eu entendo que tem questões aqui que são sensíveis, que são questões que precisam, inclusive, serem modificadas na tramitação desses projetos. O parlamento está aqui para isso. Nós temos aqui nobres parlamentares, aqui deputado Chá de Santos, deputado Zé Laviola, que são os relatores, com a maior capacidade técnica, com equilíbrio para a condução desses projetos. Ninguém quer fazer nada aqui de afogadilho, ninguém quer atropelar nada. Todos que estão nos acompanhando aqui podem ter a tranquilidade em relação a isso. Nós precisamos fazer com que os projetos tramitem, porque também nós não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo bom, que está tudo bom no IPSENG, que está tudo bom no IPSM, não está. Agora, fazer com que fique pior, nós não estamos aqui para isso. nós não estamos aqui para que esses projetos deem entrada e a situação fique pior do que se encontre. No mínimo, no mínimo, nós vamos ter que dar um passo a mais no sentido de aperfeiçoar, de melhorar, de assegurar a questão da saúde dos servidores públicos, que é questão essencial, elementar. E esta Assembleia, não só esta comissão, isso também não é defesa de um grupo seleto de deputados. Os projetos, quando são aprovados nessa casa, eles não são aprovados por dois, três ou quatro parlamentares, eles são aprovados por uma maioria que entende a necessidade, que tem a sensibilidade em relação a essas compreensões e a esse entendimento. E é isso que nós vamos procurar fazer. Então, nós vamos ter tempo aqui de sobra. Inclusive, eu vou passar a palavra ao deputado Caporezzo, inclusive esclarecendo que o momento que nós estamos aqui seria tão somente de fala dos membros da comissão. Mas eu entendo a necessidade, o deputado Caporezzo também defende essa pauta e vou conceder aqui pela ordem ao deputado Caporezzo. Ótimo, presidente. Muito bom, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas e deputados. Agradeço ao presidente por poder me conceder esse momento de fala aqui, que é da mais alta importância. Eu quero trazer, resgatar nesse momento, as palavras do governador que ele concedeu antes de aprovar o aumento de 300% do próprio salário. Incrível que pareça, muitas vezes no setor público ainda há aumento de salário. Eu não concordo com isso. O povo está perdendo emprego, está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia. Isso não pode acontecer. Nós estamos todos no mesmo barco. Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim. Já temos muita diferença. Estabilidade, aposentadorias melhor. Será que isso não basta? Esse aí é o governador Romeu Zema, que eu quero deixar bastante claro. Perdeu todo o respaldo moral de falar o que falou aqui depois que aprovou 300% de aumento no próprio salário e que deu uma banana para a segurança pública. Todo mundo que me conhece sabe muito bem que eu sou um político posicionado. Eu sou de direita. E não existe governo que se diz de direita como o governo Zema fala que o é que não defende e não valoriza a segurança pública. Porque os nossos heróis policiais, bombeiros, são aqueles que realmente colocam a vida em risco para proteger a sociedade. Então, olha só o que aconteceu. um assassinato terrível como o do sargento Roger Dias que tombou em combate e o governador sequer apareceu no cemitério para prestar ali o seu respeito àquele profissional que faleceu e que agora inclusive serviu o caso dele infelizmente mas serviu para acabar com a saidinha para ter essa aprovação histórica no Senado Federal e o sargento Marcos Marques da Silva que morreu em combate contra o novo cangaço tomou um tiro na cabeça. Essas pessoas estão dando o sangue literalmente para proteger a nossa sociedade porque é isso que nós fazemos é servir e proteger. Agora, quantos profissionais da segurança pública têm ali a seguinte ideia olha, eu estou indo para a rua eu estou arriscando a minha vida mas se eu morrer a minha família está protegida se eu morrer vai ter uma previdência para a minha família vai ter uma assistência de saúde que inclusive é referência o que o governador quer fazer ao reduzir 16% de 16% para 1.5% o patronal do IPSM é acabar com o IPSM é afundar é simplesmente chegar para essas pessoas que colocam a vida deles em risco dioturnamente e dizer que eles não são importantes que ter esse tipo de auxílio para a família não é importante olha isso é desumano governador eu fui eleito votei no senhor mas hoje estou aqui na condição de deputado estou em uma posição em que entre caminhar com esse governo e caminhar ao lado da tropa eu fico com a tropa eu fico com a polícia eu fico com os bombeiros e aqui eu clamo aos meus colegas deputados que conhecem a realidade de Minas que andam por todo o estado de Minas Gerais que visita quartel da polícia que visita quartel dos bombeiros que os senhores não tolerem esse descalabro esse absurdo proposto pelo governo Zema mas aqueles que não considerarem eu vou falar aqui uma coisa que eu nunca fiz antes eu nunca utilizei até hoje em toda a minha carreira política eu nunca utilizei as minhas redes sociais para expor voto de nenhum deputado eu sempre respeitei o voto de todo mundo mas quem desrespeitar a segurança pública nesse quesito pela primeira vez eu vou pegar a minha rede que hoje só o Instagram está com alcance de 2.6 milhões de pessoas e vou colocar o nome de todo mundo porque o que está sendo colocado de lado aqui é o sacrifício desses profissionais que deveriam ser reconhecidos porque prestam um serviço de excelência e um serviço diferenciado porque não existe nenhum servidor público que vai trabalhar com risco de tomar um tiro na cabeça em decorrência do exercício da sua profissão e que é juramentado de proteger a sociedade se necessário for com o sacrifício da própria vida então aonde o Zema está querendo mexer agora eu não aceito o sargento Rodrigues não aceita e nós não vamos parar de lutar até tirar esse absurdo que não deveria sequer ter chegado até aqui a direita vive Minas Gerais obrigado presidente então quero encaminhar presidente calma já foi encaminhado agora nós vamos para o próximo requerimento aí sim vai poder encaminhar nós passamos o primeiro requerimento que foi aprovado que foi o requerimento de votação nominal nós vamos agora para o segundo requerimento foi apresentado pelo deputado sargento Rodrigues que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 2238 de 2024 presidente pela ordem só um minuto tendo em vista com a chegada do deputado Tiago Cota que assume a posição de efetivo então nós vamos fazer o encaminhamento primeiro e eu vou passar a palavra pela ordem para a vossa excelência ok ok presidente pode ser para ele primeiro tudo bem ele não pode encaminhar porque ele não é ele quer um pela ordem não não para encaminhar eu vou então para encaminhar a deputada Beatriz Requeira nós estamos no segundo de vários requerimentos todos nós que estamos nessa sala e fora dela nas galerias sabem que essa é uma dinâmica de obstrução e a nossa tarefa aqui são duas tarefas não é sensibilizar os colegas deputados e também debater o conteúdo e nessa minha meu encaminhamento presidente eu gostaria de focar exatamente na nossa na necessidade de debatermos o conteúdo eu estou me lembrando muito deputado sargento Rodrigues de 2020 quando nós tivemos que lidar com uma reforma que era ao mesmo tempo previdenciária administrativa e sindical o governo Zema mandou à assembleia uma PEC uma proposta de emenda à constituição e um projeto de lei complementar fazendo alterações severas e profundas em vários aspectos desde a questão de direitos dos servidores e aí era muito forte a retirada de direitos através da reforma administrativa alterava a condição de trabalho dos sindicatos então você tinha aí uma reforma sindical e a reforma da previdência que ela vinha para da mesma forma da reforma da previdência do governo Bolsonaro que foi aprovada um pouco antes instituí-la aqui no estado de Minas Gerais naquela oportunidade era pandemia era pandemia 2020 e mesmo sendo uma pandemia nós conseguimos que a assembleia legislativa antes da tramitação dos projetos realizasse um seminário vocês vão se recordar foram dois dias lá no auditório José de Alencar em que o governo teve que apresentar as discussões a respeito da reforma teve que ser questionado por parlamentares por outras pessoas convidadas por vários dirigentes sindicais que compuseram mesas de discussão e esse processo ele foi importante para os servidores e também para a sociedade que teve condições de entender o conteúdo e aquele processo inclusive foi necessário para que a reforma administrativa a reforma sindical e a destruição do IPSENG que estava no conteúdo dos projetos que essas questões fossem retiradas e ao final a assembleia votou somente a reforma da previdência então eu perguntaria aos colegas aqueles que eventualmente estão prestando atenção em mim eu perguntaria aos colegas nós vamos tramitar esses projetos que impactam de forma avassaladora na vida das pessoas sem um debate público é isso mesmo que nós vamos dizer aos servidores que um projeto que muda o IPSENG que muda o IPSM que tem um impacto estrutural na vida dos servidores esses projetos vão tramitar na assembleia sem um debate público sem uma presença da secretária de planejamento e gestão sem uma presença do secretário de governo nós nos sentimos confortáveis com esse processo porque eu também a iniciativa tão logo os projetos foram protocolados de realizar uma audiência pública que foi na comissão de administração pública e aí eu vi a tática do governo Zema de se omitir do debate a CEPLAG convidada não apareceu a CGOV convidada também não apareceu deputada Beatriz é por isso que eu convoco me perdoa que te interromper é por isso que eu convoco isso eu tenho que aprender com vossa excelência porque a minha gentileza e a minha generosidade de convidar não estão sendo suficientes mesmo não mas o que eu queria perguntar mesmo é isso o presidente do IPSENG ele foi defendeu aquilo que ele tem a obrigação de defender mas não é o presidente do IPSENG que responde pela reestruturação proposta pelo governo a CEPLAG não virá nenhuma vez debater nada nós nos sentimos confortáveis em votar porque na hora que nós pararmos de defender os projetos desculpa na hora que defender os projetos não na hora que nós pararmos de defender os requerimentos e se nós não pedirmos vista os pareceres serão votados hoje porque quando está na pauta é para ser votado mas se nós não estivéssemos fazendo isso a reunião era desde as nove e meia talvez os pareceres já poderiam ter sido votados é essa mensagem e aí é a Assembleia não é maioria minoria não é deputado A, B ou C deputada mas é a Assembleia é essa relação que o poder legislativo estadual terá com servidores públicos civis e militares nenhuma discussão nenhum momento público de discutir o conteúdo dos dois projetos porque a audiência que eu realizei na comissão de administração pública ela não pode contar a CEPAG não vem a CGOV não aparece porque está confortável para o governo o governo está sentindo que ele tem tanta confiança e conforto que ele pode expor os deputados numa agenda extremamente difícil polêmica desgastante sem que ele tenha que apresentar nada por que vocês não propõem pelo menos aquela dinâmica que foi feita do regime de recuperação fiscal antes de iniciar a tramitação não é com a aprovação aqui na comissão de constituição e justiça por que não chama uma audiência um seminário um debate não sei o nome mas que os secretários da pasta secretários relacionados ao assunto venham apresentem ao parlamento por que é projeto de lei não é projeto de lei complementar por que tem que vender o patrimônio do IPSENG por que tem que fazer alterações tão significativas nas alíquotas do IPSM quais são os estudos que balizaram este projeto de lei nós vamos se eu pegar ali o projeto eu vou deixar para minha próxima intervenção mas se eu pegar o projeto de lei os dois projetos de lei eu vou encontrar estudos técnicos que subsidiaram o conteúdo desses dois projetos eu receio que não daqui a pouco eu pego na minha próxima intervenção porque aqui a gente tem que ter criatividade para cada intervenção a gente abordar um ponto e tempo para debater é isso que a gente está fazendo debater conteúdo nós vamos votar esses projetos eu vou ser repetitiva porque eu estou achando isso muito grave eu vou pegar o exemplo de 2020 2020 era uma pandemia em que vários colegas durante o curso da semana colegas deputados eu encontrava com um colega numa comissão encontrava com um colega no corredor no elevador no outro dia a mensagem no grupo de WhatsApp testei positivo para a COVID então foi naquele momento grave da COVID sem vacina nós ainda não tínhamos vacina não tínhamos então uma proteção melhor no enfrentamento à pandemia naquele momento a Assembleia Legislativa suspendeu a tramitação da PEC e do PLC e na verdade era tudo uma PEC se eu não me engano na minha memória mas era isso era uma PEC e um PLC isso obrigada Aline suspendeu a tramitação e realizou um debate em que conteúdos técnicos foram trazidos à mesa porque isso ajuda o deputado o deputado não é obrigado a conhecer todos os assuntos mesmo não eu falo por mim eu não conheço tudo eu procuro estudar os assuntos que eu tenho a responsabilidade da representatividade ou que eu quero entrar naquele assunto eu me esforço eu leio procuro por isso que a minha bolsa deputado Charles estava comentando aqui a minha bolsa vermelhinha está sempre cheia porque tem tudo nela mesmo para projeto ler para qualquer momento tem um conteúdo aqui mesmo eu me esforço mas eu não sou obrigada a antecipadamente conhecer todos os assuntos então as audiências públicas os debates os fóruns técnicos eles são importantes para os próprios deputados nós buscamos nós buscamos individualmente o acesso às informações que também é muito importante mas na escuta do contraditório nos ajuda a formar opinião quantas vezes já não aconteceu isso de estarmos no plenário e um argumento uma observação um detalhe contribuiu para a definição do voto porque é isso mesmo é um processo que precisa ser de convencimento mas nós só podemos ser convencidos quando nós temos acesso às informações e a escuta o contraditório um ponto de vista diferente tem pessoas que têm muita experiência no Ipseng vou falar do lugar que eu conheço mais que podem trazer diálogos importantes memórias importantes ao processo então eu vou finalizar essa minha segunda participação aqui na comissão deixando essa reflexão por que a comissão vou fazer uma sugestão presidente que não sugerir trabalho para o outro colega mas me permita talvez um debate uma grande audiência em que a secretária de planejamento de gestão venha se o governo tem medo vem nessa comissão mesmo que é separado por vidro se tem alguma dificuldade de nos adelencar mas venha que o secretário de governo venha sente a mesa com os deputados e converse e apresente e discuta e responda a questionamentos dos deputados eu acho que isso ajudaria muito no processo e democratizaria mais e daria condições para que o parlamento tivesse uma intervenção melhor em relação ao conteúdo dos dois projetos minha contribuição nesse momento para caminhar presidente só um minuto eu quero eu estou querendo tentar aqui na linha do que foi colocado aqui pela deputada Beatriz deputado sargento Rodrigues conversei com o líder do governo buscando a mediação e a gente tentar avançar em relação a essas questões e eu percebo que existe no mínimo já alguns pontos definidos que se a gente aperfeiçoar melhora muito a questão da compreensão nos dois projetos conversei com o deputado sargento Rodrigues que me expôs algumas questões que são questões inclusive que eu vejo até de fácil compreensão do ponto de vista técnico do ponto de vista de não trazer impactos de melhorar a saúde financeira dos institutos então eu gostaria que indo ao encontro das falas que foram colocadas aqui propor eu vejo muito que o diálogo a gente tentar esgotar ao máximo o diálogo sempre será o melhor caminho eu repito isso aqui diversas vezes quem está na vida pública se não tiver a paciência principalmente de ouvir nós não vamos dar um passo à frente e eu vejo que a gente já conseguiu fazer muito isso aqui tanto que é importante a participação dos sindicatos das categorias dos profissionais dos servidores de um modo geral eu gostaria junto ao líder do governo e nós não estamos aqui caro líder deputado João Magalhães que eu quero aqui também render as homenagens e dizer da importância que tem sido o papel do deputado João Magalhães aqui que tem tido além da paciência do equilíbrio a sabedoria também de ouvir o parlamento nós tivemos mudanças aqui que foram feitas em plenário no momento da votação até para atender e não houve atropelamento não houve aquela votação de mostrar força do governo tem sido uma característica do deputado João Magalhães esse diálogo sensível com os interesses diversos dos projetos que tramitam e que chegam a plenário o meu pedido aqui ao líder do governo nós estamos começando a semana os projetos chegaram na semana passada nós poderíamos utilizar essa semana utilizar essa semana com a mesa e uma roda e uma roda de conversa interna com a presença do governo aqui dos técnicos elencar pontos cruciais específicos de cada projeto tem a questão da alíquota lá do IPSM tem a questão que nós inclusive participamos Beatriz o dia que teve o presidente do IPSENG aqui aquela questão que fala da idade do IPSENG que precisa ser analisada com cuidado se a gente utilizar essa semana o que é uma semana diante de dois projetos importantíssimos que nós temos aqui tentar mediar isso porque a gente avançaria com compromisso não é compromisso de aprovar de qualquer maneira mas se avançarmos nos pontos essenciais nessa semana voltaríamos na próxima terça-feira ordinária já pelo menos para um passo maior para ir para a administração pública falando não nós avançamos aqui em três, quatro pontos que são essenciais do IPSENG essenciais no IPSM não vejo dificuldade de a gente fazer isso é interessante quando a gente tem um olhar técnico da matéria eu olho as ponderações que o deputado Sargento Rodrigues faz eu olho as ponderações que a deputada Beatriz faz não são ponderações de oposição não são ponderações de querer complicar a vida do governo não existe isso aqui são ponderações no sentido de aperfeiçoar e garantir maior e melhor atendimento de saúde aos servidores públicos então eu tomo a liberdade aqui nós estamos quebrando inclusive o protocolo da comissão nesse sentido deputado João Magalhães se a gente fizer esse trabalho essa semana vamos vamos avançar no debate vamos exaurir vamos discutir vamos debater vamos debruçar vamos ouvir mais vamos trazer alguém do governo aqui sinceramente e aí eu mais uma vez externo de um ponto de vista pessoal eu como presidente da comissão fiz essa indagação ao relator deputado Charles Santos fiz essa indagação ao relator deputado Zé Laviola nós não recebemos aqui ninguém do governo também para falar sobre a matéria para externar sobre isso para falar sobre os dados para justificar também determinados pontos porque que o projeto veio dessa forma porque que está se trabalhando nesse sentido se nós fizermos esse trabalho essa semana um trabalho que será saudável democrático respeitoso com todos com os parlamentares com os servidores eu tenho a convicção que nós vamos avançar muito em relação a isso então eu estou colocando aqui esse registro e pedindo ao nosso líder do governo deputado João Magalhães se pudermos caminhar nesse sentido eu acredito que nós vamos ter aí um avanço fundamental o diálogo o diálogo traz sem dúvida nenhuma e aponta o melhor caminho eu acho que é isso que eu gostaria de fazer aqui com reconhecimento aqui mas claro do trabalho de cada um dos parlamentares é muito importante as colocações que são feitas aqui é muito importante os estudos que são feitos é muito importante a defesa que é feita é muito importante a presença e a participação dos servidores de um modo geral e nós estamos aqui para isso acima de tudo para ouvir acima de tudo para ter a sensibilidade de ouvir isso vai fazer com que a gente tenha um caminho sem dúvida nenhuma melhor para os relatores para os membros da comissão para os parlamentares das correntes diversas aqui dentro da Assembleia então caro líder João Magalhães eu faço esse pedido nós não estamos aqui querendo protelar nós não estamos aqui eu falo muito que o trabalho de obstrução ele é importante não para a gente ficar aqui o dia todo que é o nosso trabalho ficar aqui o dia todo mas ele é importante para acender a luz ele é importante para realmente mostrar a luz nos pontos cruciais dos projetos que entram aqui ninguém é senhor da razão ninguém ninguém senta no gabinete elabora um projeto lá sobre qualquer que seja a matéria e vai falar que o projeto está perfeito quando ele ouvir mais pessoas em relação principalmente os interessados nós vamos aperfeiçoar cada uma dessas matérias então fica aqui o meu pedido é no sentido de colaborar com o governo inclusive colaborar e entender que esses institutos são fundamentais o IPSENG é fundamental o IPSM é fundamental e a gente pode sair grande desse debate com todos aqui dando as mãos sem ninguém querer puxar para um lado ou para o outro o sargento Rodrigues demonstrou a total disposição nesse sentido a deputada Beatriz já me antecedeu aqui falando nesse mesmo sentido da necessidade desse debate de avançar nisso de que a gente pode amadurecer isso nessa semana nós não vamos perder nada nós vamos ganhar e muito eu tenho convicção em relação a isso presidente eu pedi a palavra para fazer o meu encaminhamento posso com a palavra presidente depois você me dá a palavra presidente nesse sentido eu queria chamar a atenção de vossa excelência para o que disse o deputado sargento Rodrigues na sua primeira fala no seu primeiro encaminhamento porque já que essa é uma comissão que analisa o mérito da constitucionalidade juridicidade legalidade eu quero reiterar que nós estamos diante de dois projetos que chegam aqui com vício de constitucionalidade primeiro que quando a gente fala de pisengue nós estamos falando deputado sargento Rodrigues de um projeto que altera inclusive disposição de lei complementar quando se fala do IPSM a coisa se agrava mais ainda porque deputado Arnaldo eu queria fazer a leitura aqui do artigo 40 da emenda constitucional 103 de 2019 que no seu parágrafo 22 olha isso aí presidente a linha 10 diz aqui parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias precisam alíquota nós estamos falando de alteração de alíquota precisa de lei complementar precisa ser discutido inclusive com a advocacia geral do estado que diga de passagem eu tenho que falar sempre isso aqui a advocacia geral do estado que advoga contra o servidor público o tempo todo 24 horas por dia 24 horas por dia que o tempo todo só pensa em ganhar e dividir entre esse serviço aquilo que vem de bonificação para essa sim uma casta hoje privilegiada no governo do estado então deputado Arnaldo chama a atenção de que os dois projetos que aqui se encontram são projetos inconstitucionais e não deveriam estar sendo discutidos aqui imediatamente devolvidos ao governo do estado mas eu aproveito também aqui substituindo o deputado Lucas Asmar porque eu não sou membro dessa comissão para fazer algumas reflexões com os deputados dessa casa com as deputadas e com os servidores a pergunta que eu faço deputados e deputadas a pergunta que eu faço servidores e servidoras civis e militares com que moral com que valores éticos nós vamos votar a alteração da vida laboral de milhares e milhares de servidores e servidoras de viúvas de famílias que serão impactadas para um governo que pega o estado em 2019 com 4 bi de renúncia fiscal em 2022 essa renúncia fiscal ela vai para 8 bi se não me engano e uma vez reeleito esse governador aumenta para 14 bi em renúncia fiscal em 2023 e 18 bi em 2024 e aí deputada Beatriz Serqueira deputado Arnaldo deputado sargento Rodrigues é aquela velha máxima de um estado que é mínimo no lombo do povo de um estado que é mínimo no lombo do servidor público mas um estado que se torna máximo para os amigos do rei os amigos milionários do rei bilionários bilionários bilionário é pouco então aí o governo na justificação desses dois projetos diz para nós que serão economizados 700 milhões com o Ipseng serão economizados anualmente 350 milhões com o Instituto de Previdência dos Militares de Minas esse mesmo governo deputados e deputadas está utilizando recurso para fazer aplicação financeira e aplicação em banco privado eu vou repetir o que eu acabei de falar esse mesmo governo dica de passagem governo incompetente incompetente porque diferentemente dos governos anteriores diferentemente dos governos do PSDB do governo do Pimentel onde se pagava a conta esse governo não paga a conta esse governo ele não honra com seus compromissos a ponto inclusive do parecer do ministro Nunes Marques deputado Arnaldo dizer o seguinte se todo estado no país agisse como age o governo de Minas a união estaria quebrada e esse governo que não paga conta nenhuma vem querer cobrar a conta do servidor esse governo que manda para um projeto inconstitucional repito que a gente tem que bater nessa tecla aqui nessa comissão principalmente o projeto do IPSM os dois são inconstitucionais mas isso fica nítido de um projeto do IPSM alíquota previdenciária inclusive deputado sargento Rodrigues aumenta a alíquota previdenciária e faz uma separação da saúde caros nobres colegas dessa comissão como afirmarmos diante disso que estão mexendo só com a saúde me perdoem inclusive quero chamar a atenção dos sindicatos das associações que se esses projetos andarem dessa forma aqui eu aconselho os senhores e as senhoras a judicializarem porque eles têm vício de constitucionalidade abarrar o andamento desse projeto aqui nessa casa os dois projetos da forma como eles se encontram aqui e eu vou voltar no raciocínio anterior o governo deputada Beatriz Serqueira está fazendo aplicação de recurso público em bancos privados dando lucro para banco privado os números estão aqui 2 bilhões 667 em aplicação em bancos privados mais 1 bilhão 242 bilhões de recursos bloqueados 3,9 bi em aplicação financeira isso numa conta de boteco rende para os bancos privados aproximadamente 3 bi anuais ou seja a quem nós queremos servir aqui nessa casa nós estamos aqui para servir a quem nós estamos aqui para defender quais interesses porque está muito claro que o governador desse estado e aqueles que se encontram ao seu lado tem interesses que são diversos pelo menos desse deputado aqui sabe por que deputado sargento rodrigues porque aqueles que estão governando o estado hoje aqueles que estão ao seu redor não possuem uma característica que é mínima de qualquer ser humano que se chama empatia essas pessoas acham que as leis do mercado regulamentam tudo inclusive não tem problema eu mexer na alíquota de PSM não tem problema eu aumentar a contribuição do IPSEG porque as leis do mercado lei ferre lei passerre vai regulamentar tudo e cada um que se vire com a sua vida e com a sua carreira até porque vocês são culpados disso na voz do governador vocês fizeram concurso público vocês poderiam ter ido para a iniciativa privada como ele disse aqui inclusive governador o senhor falando de história é lamentável é lastimável o senhor não entende nada de história governador o senhor é uma vergonha para a história de Minas Gerais é triste do estado de Tiradentes no estado de JK no estado de Israel Pinheiro no estado de tantos homens de Arthur Bernardes e tantos homens e mulheres que engrandeceram a história desse estado sermos governados por alguém que não tem com as pessoas o mínimo de empatia eu encerro o presidente fazendo das palavras as deputadas Beatriz Serqueira as minhas o mesmo governador que vai nas redes sociais para se gabar de que está enviando corpo de bombeiros ajuda não sei o que lá para o Rio Grande do Sul e dica de passagem ontem também 26 engenheiros da Copasa que foram para auxiliar no reestabelecimento do serviço de saneamento da cidade de Porto Alegre porque lá a empresa privatizada não está dando conta de fazê-lo mas aí os servidores de uma empresa pública são convocados por causa de sua expertise para ir lá e fazerem o papel do estado esse mesmo governador ataca aqueles a quem ele deveria defender eu encerro então perguntando com que moral diante de tudo isso nós teremos nessa casa a liberdade intelectual ética para nos debruçarmos nesse momento da história do estado em projetos tão danosos a vida de tantos homens e tantas mulheres que dedicam a sua vida aquilo que é público que sempre nós defenderemos aqui enquanto eu estiver nessa casa obrigado presidente a palavra deputado sargento Rodrigues quantos minutos dois minutos o vossa excelência é muito democrático equilibrado mas o que primeiro só me permita fazer só uma observação na fala de vossa excelência vossa excelência disse não que eu estou quebrando o protocolo jamais vossa excelência quebrou o protocolo vossa excelência é o presidente da comissão dirige os trabalhos concede a palavra é caça a palavra se o orador sair e vossa excelência mais uma vez demonstra esse equilíbrio é eu quero aqui apenas só deixar consignado presidente que eu prestei muita bem atenção na fala do colega Charles Santos só para dizer a ele que eu fico feliz de ouvir por parte dele dizer que tem sensibilidade com o tema dizer que tem autonomia no voto que ele não seguirá o seu voto como se fosse um ele não usou essa expressão eu vou usar viu deputado Charles Santos mas não é uma forma de ser pejorativa porque ele não é pau mandado do governador que ele tem autonomia no voto tem sensibilidade parecer são construídos com muita responsabilidade eu fico muito feliz e é óbvio eu não sou aqui o único deputado a discutir e apresentar matérias na área da segurança deputado Charles Santos inclusive o projeto de vossa excelência recebeu um parecer semana passada com louvor cujo ex-deputado foi o relator e parabenizei vossa excelência pelo brilhante projeto e eu espero que vossa excelência continue a apresentar matérias nesse sentido o projeto de vossa excelência tratava da questão de furtos de receptação de fios e prevendo inclusive uma punição as pessoas jurídicas que tratam dessa matéria é uma forma de contribuir quero enaltecer aqui o trabalho de vossa excelência mas é porque quando se trata deste assunto ele é muito caro para todos nós eu vou aqui presidente acho que a turma lá entendeu a risca é demais não é presidente eu vou aqui trazer presidente primeiro deixar isso claro reforçar aqui as falas do deputado professor cleito nós estamos sim tratando de alíquotas previdenciárias nós estamos ah não aqui é o custeio da saúde não no caso do IPSM não havia nem a contribuição à saúde e a lei 10.366 barra 90 que está sendo proposta alteração por sua excelência a casta de privilegiados do governador Romeu Zema ele traz a alíquota de saúde ele impõe deputado professor cleito uma alíquota de 10.366 pensionista que na 10.366 barra 90 não pagava ele impõe e o pior deputado arnaldo silva deputado charles sanzo o pior vossa excelência já deve estar de posse da decisão dos embargos dos embargos não do acórdão do TCE o governador não só desviou a obrigação patronal mas deputado ele desviou a obrigação patronal é da ordem de 7 bilhões mas de onde o senhor tirou isso do ofício do diretor geral do diretor geral informando as contribuições devidas e do comandante geral da PM então nós temos dois documentos dizendo que o governador desviou 7 bilhões da patronal mas como porque a lei federal a lei federal que o secretário Marcel Beguini se sustentava no parecer da GE ele deputado professor cleito deputado arnaldo ele se baseou deputado João Magalhães isso aqui é uma atrocidade com o parlamento Charles Vossa Excelência esse ofício Cofim 293 2020 do secretário que a época era subsecretário ele julgou na lata de lixo quatro leis estaduais lei estadual 13 404 99 lei complementar 100 lei ordinária 10 366 barra 90 e lei complementar 125 2012 que é a lei que alterou a líquida de previdência militares mais adiante com o ofício Charles o secretário falou assim olha fala com essas leis que esses deputados fizeram aí isso não vale merda nenhuma joga na lata de lixo porque com o meu ofício eu estou determinando os dois comandantes da PM e do Bombeiro assim não pagam mais patronal um ofício e aí a decisão do TCE fala quem é o senhor quem é o senhor secretário para o arrepio da lei julgar quatro leis e falar assim vocês não devem mais a patronal a coisa é muito complexa Arnaldo é pior que vossa excelência imaginam então na última audiência o João Magalhães não mas peraí eu estou recebendo informação aqui que não deve deve dois ofícios que eu disse que se te falar não estava em mãos não mas está aqui o ofício do comandante geral da PM e do diretor geral do IPCM falando que a patronal devida apenas no período de abril 2020 a dezembro 2023 é da ordem de 6 bilhões 918 milhões de reais passa de 7 bi por causa de janeiro fevereiro março e abril deve ter algo em torno de 7 300 hoje além de julgar a pá de cal nisso ele pega a alíquota hoje que é 16% e fala para 1,5 como é que sobrevive professor Cleito falou aqui é pior o próprio Arnaldo confirmou porque tem sensibilidade sabe o que ele falou olha 1,5 vai ficar pior do que o próprio IPCM que já está combalido é essa a sensibilidade deputado Charles Santos que a gente esperava do governo mas sabe o que o governo faz sabe o que ele faz professor Cleito a própria Beatriz falou aqui muito bem não discute nada o presidente falou isso não informa ninguém nada não fala olha vocês estão aqui com um abacaxi de todo tamanho esses servidores você é casta de privilegiados vocês não servem para nada para esse governador é por isso que nós temos que os servidores e eu falo aqui os presidentes sindicatos associações tem que tomar vergonha na cara todos nós e parar a polícia parar não é fazer igual o seu coronel o seu coronel Pias que veio aqui tentando botar pano quente na situação não tem que parar para ele entender a gravidade agora ele faz presidente ele joga a batata quente na mão aqui e aí eu pergunto como que não é alíquota de previdência não é previdência não ah não é de custeio de saúde não saúde ele inovou aos militares não tinha essa alíquota ele trouxe 3% a alíquota na 10,366 é 8 Arnaldo ele eleva para 10,5 a alíquota na 10,366 a pensionista não paga ele agora enfia mais 10,5 na pensionista então o que que o governador deu de presente para os militares especificamente por causa desse projeto eu cobro 5,5 a mais de contribuição dos senhores e das senhoras e quando eu falo isso e o Arnaldo quando eu falo isso e o Charles eu também pago tá eu sou segurado do IPSN eu sou segundo sargento da reserva e pago então eu sei que eu pago e sabe o que ele fez com a contribuição nossa desviou para o Caixa Único criminosamente não foi só a patronal professor Cleiton ele desviou também tem um artigo no código penal muito claro chama-se 315 depois vossa excelência pode olhar com calma dar a destinação diversas as rendas públicas daquelas previstas em lei a lei fala faz isso ele mandou para o Caixa Único eu instaurei uma CPI contra Eduardo Azeredo em 1999 por causa desse IPSM e vou batalhar para instalar outra porque o desvio é criminoso tanto da patronal quanto do segurado então presidente quero apenas cumprimentar a vossa excelência mais uma vez equilibrado sensato sensível e vossa excelência vê que um tema é muito mais complexo do que simplesmente encaminhar um projeto e falar assim toma aqui esse pedaço de meteoro joga aí para vocês e a Beatriz colocou aqui muito bem chama eles aqui quando convida não vem quando eu convoco a secretária como ela teve lá na última cara de paisagem eu já até apelidei ela sabe de que um apelido carinhoso para quem já assistiu o filme de Nárnia o filme as crônicas de Nárnia rainha do gelo pedra de gelo e eu falei para ela assim secretária a senhora mudou muito a senhora assessorou o nosso bloco de oposição ao governo do PT o governo do PT desviou do IPSM 3 bi Charles Santos mas o governo Zema desviou 7 7 300 para ser mais sincero e eu pergunto que que adianta o Zema vir toda hora bater no PT e hoje fazer duas vezes mais pior mas o governo do PT não reduziu a alíquota de contribuição patronal não de 16 para 1,5 o governo do PT não fez isso com a gente não padical padical no IPSM presidente parabéns vossa excelência com a decisão com a consulta que fez o líder de governo para que a gente possa suspender marcar uma reunião apartada até mesmo sem audiência pública para a gente poder conversar internamente e mostrar algumas questões com mais detalhes e repito presidente isso aqui é alíquota de previdência sim ele está criando uma alíquota inovando ele está criando uma alíquota para pensionista que não existe mas a lei federal a lei federal foi julgada em constitucional em dois acordos do STF dois 11 a 0 e há uma modulação de tema tá do sargento ok então é só para deixar isso claro presidente é sim alíquota de previdência ok obrigado vossa excelência pela ordem presidente só deputada Beatriz deixa eu os dois minutos eles deram um salto ali né então eu estou procurando aqui a gente buscar esse entendimento dois minutos para deputada Beatriz presidente eu só gostaria de sugerir como eu falei individualmente a vossa excelência eu gostaria de sugerir publicamente era que nessa rodada de discussões que vossa excelência está propondo que houvesse uma reunião com os sindicatos muito importante ouvi-los diretamente eu faço representação me esforço muito para fazer a representação mas a nossa representação não é substituição então eu acho muito importante que as entidades sindicais que já estão organizadas né está tudo muito bem organizado possam diretamente participar dessa rodada de discussões de encaminhamento de aperfeiçoamento que vossa excelência sugeriu eu queria só deixar registrado esse meu pedido tanto as entidades do serviço público que representam servidores civis quanto os militares 52 segundos presidente ótimo professor é diferente eu gostaria aqui só de também fazer esse registro aos membros da comissão aqueles que estão acompanhando nosso trabalho para que a gente possa também ter essa essa ponderação agradecer ao líder do governo pela compreensão eu não estou aqui não é de minha competência deputado Beatriz eu não poderia de forma alguma deputado sargento Rodrigues me arvorar na condução de todo esse processo nós estamos fazendo um papel que é aqui da nossa comissão de construção e justiça de poder criar um espaço de tempo para que a gente possa avançar em todos os pontos professor Cleito inclusive em relação ao que foi levantado sobre a necessidade de ser um projeto de lei complementar ou não inicialmente eu discordo mas vou me debruçar em relação a isso em relação a diferença se nós estamos tratando de alíquota previdenciária ou não nós temos que vamos fazer essa avaliação essa análise com todo o cuidado possível os relatores que estão aqui eu não posso de forma alguma avançar no âmbito de competência dos relatores temos aqui o deputado Charles Santos deputado Zella Viola que vão com certeza estar à disposição para que a gente possa avançar nessa situação o meu papel aqui hoje foi no sentido de criar esse espaço de tempo necessário para que a gente possa realmente se debruçar em relação a isso eu me coloco à disposição a liderança de governo mas com esse entendimento de que a gente possa abrir o diálogo de todas as formas mas contando com a contribuição de todos para que a gente possa inclusive no âmbito das demais comissões avançar durante essa semana e buscar sem dúvida nenhuma aperfeiçoar de alguma forma esses dois projetos nós vamos suspender os trabalhos da comissão por praze indeterminado e aí Obrigado.